Olha aqui, avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Aí, Bombigão, começa comentando essa daqui. Olha só, ruim e péssimo. 44% agora. Eram 42% há uma semana na pesquisa anterior do Datafolha. Regular, tá com 25% agora. Eram 25% na anterior. Ótimo, bom, eram 30% agora, eram 31% na anterior. É isso aí. Você vê, o Bolsonaro, a avaliação dele é uma avaliação muito negativa. É uma avaliação aí proibitiva para um presidente candidato à reeleição. Ainda que ele consiga levar para um segundo turno, com essa avaliação de governo, com a rejeição que tem, é uma tarefa hercúlea. Bombig, comenta aí por gentileza. Exatamente. Teria que mudar tudo o que a gente conhece sobre reeleição. A reeleição, basicamente, se o governo é bom, continua, se o governo é ruim, é substituído. Quase plebiscitária. Em linhas gerais, generalíssimas, como a gente conheceu a política antes dessa hecatombe que ocorreu de 2018 para cá. Não apenas no Brasil, mas no lugar do mundo. Então, nesse sentido, é muito difícil. Se 48% acham que esse governo é ruim, não querem que ele continue, qual o argumento que vai se usar? A avaliação, a rejeição dele também é muito alta, está acima de 50%. É muito difícil. E a gente não pode nunca esquecer que esse governo promoveu uma derrama de dinheiro, assim, nunca antes vista. Numa eleição, né? No mês de agosto, como se fosse pagar o Auxílio Brasil. E nem assim se melhora a avaliação. Transferência direta de dinheiro, né? Que era uma coisa que, aliás, os adversários do PT sempre criticaram, né? Sempre atribuíram as vitórias do Lula em 2006, da Dilma em 2010 e 2014, muito ao Bolsa Família e tudo mais. Aí, tipo, estão no poder, distribuíram, aumentaram o valor, derramaram o dinheiro aí e nem assim está dando certo. Uma situação muito complicada do Bolsonaro.